Na ANEEL, o recebimento de documentos é rápido, seguro e 100% digital. Acesse a página do processo eletrônico no site da ANEEL, no endereço que aparece na sua tela, e encontre os diversos serviços relacionados ao envio de documentos digitais destinados à ANEEL. O protocolo digital veio para aprimorar o recebimento de documentos de forma mais eficiente, rápida e econômica, tanto para os recursos públicos quanto para o usuário. Para utilizar o protocolo digital, o usuário deverá realizar seu cadastro e gerar uma senha de acesso. Assim, ele pode protocolar documentos originalmente digitais e cópias digitalizadas encaminhadas em diversos formatos. Também poderá assinar seus documentos utilizando o assinador de documentos digitais da ANEEL. Confira os tutoriais sobre como utilizar esses e outros serviços na página Processo Eletrônico. Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail protocologeral.aneel.gov.br ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE